Fantasia no ar Fantasia A minha pressa Deixa as contas iluminas É, e eu venho agora com a brincadeira, olha só, a brincadeira que o povo gosta é o Parabola, isso mesmo. E tem um monte de gente assim participando, você não participou, sabe por quê? Porque não tá ligando, não tá olhando aí a sua televisãozinha, não tá vendo Fantasia, então continue ligado no Fantasia, hein? Porque tem um monte de brincadeira aqui, tá bom? Não tem xabu, tá? Então vamos lá, quero ver quem tá participando agora, alô? Alô? Quem fala? É Silvia. Silvia? Isso. Tudo bem, Silvia? Tudo bem. Você tá falando de onde? De São José. São José. Olha só, Silvia, nós vamos brincar de Parabola, mas primeiro eu vou apresentar as nossas garotas. Jaqueline. Roberta. Sabrina. Karina. Denise. Dani. Flávia. Lívia. Verônica. Juliana. Isabela. Aline. Olha aí, Silvia. As meninas agora vão brincar de bola, jogar bola uma pra outra. Assim que você souber o nome da menina que está com a bola, diga Parabola, tá bom? E se você acertar, fatura duzentão, hein? Vamos lá. Boa sorte. Boa sorte. Para a bola. Qual o nome dela, Silvia? Roberta. Será? Ela mesmo, a nossa beterraba. É a Roberta, essa raiz. Acertou e levou duzentos reais, tá bom, Silvia? E tem mais gente participando. E antes, eu gostaria de mandar um super beijo aí pra Bela Vista do Paraíso, no Paraná, onde vai ter a festa da soja esse mês. Um beijão à Bela Vista do Paraíso. Vamos a mais uma pessoa participando. Alô? Alô. Quem fala? Vera Lúcia. Vera Lúcia, você está falando de onde, Vera Lúcia? Vitória. Vitória. Olha só, Vera, nós vamos brincar agora de Parabola. E você já viu as meninas, mas eu vou mostrar de novo pra você. Olha aí. Aline. Isabela. Juliana. Verônica. Lívia. Flávia. Dani. Denise. Karina. Sabrina. Roberta. Jaqueline. Jaqueline. Olha aí, Vera. Foi apresentada as meninas pra você. E agora elas vão brincar de bola, tá? Assim que você souber o nome da menina que está com a bola, diga Parabola Alto em Bom Som, tá bom? Tá bom. Boa sorte. E agora ela vai brincar de bola, tá bom? Parabola. Qual o nome dela, Vera? Jaqueline. Jaqueline, vamos conferir. Não, essa é a Aline, tá bom? Você não faturou, mas continue ligada em fantasia, porque tá assim, ó, assim de brincadeira, tá bom? Vamos a mais uma pessoa. Alô? Alô? Oi, quem fala? É a Débora. Débora, oi, minha chora. Ah, aí. Você tá falando de onde? Eu tô falando de Araras. Araras, que beleza, que pertinho. Olha só, Débora, você pode ganhar 300 reais, porque a brincadeira está acumulada, tá bom? Então fica ligada aí no nome das meninas. Tá ok. Jaqueline. Olha aí, Débora. Olha aí, Débora, as garotas apresentadas, agora elas vão brincar de bola, tá bom? Assim que você souber o nome da menina que está com a bola, diga para a bola e boa sorte, minha charada. Para a bola. Ah, espertíssima. E aí, Débora, qual o nome dela? Juliana. Será? Não sei não. Tá acertou? É isso mesmo, Juliana. É, Débora, é a Juliana. Você ganhou 300 reais, obrigada pela sua participação. E nós temos mais gente participando. Olha só, não para não, não tem boca, ninguém para o Fantasia. Vamos lá, alô? Alô? Miquel. Oi, Miqueli. Miquel. Migueia? Migueia. 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 Certo? Então tá bom. Você está falando de onde? Belo Horizonte e Aziamé. Belo Horizonte? Belo Horizonte, vou estar aí domingo, viu, Miquel? Vai lá me ver, tá bom? Olha só, nós vamos brincar agora de ir para a bola. E você fica espertíssimo no nome das meninas, porque é meio facinho, viu? O seu é mais difícil. Vamos lá, Miquel. Miquel. Aline. Isabela. Juliana. Verônica. Lívia. Flávia. Dani. Denise. Karina. Sabrina. Roberta. Jaqueline. Miquel. Agora elas vão brincar de bola e assim que você souber o nome da menina que está com a bola na mão, diga para a bola, tá bom? Tá bom. Boa sorte. Se você acertar, leva 200 reais. Para a bola. Qual o nome dela? Dani. Será que é Dani? Vamos conferir. É isso mesmo, Miquel. Ganhou 200 reais. Olha, Miquel. Eu vou estar aí em Belo Horizonte domingo no passeio ciclístico, tá? Então, avisa os amiguinhos aí para irem todos no passeio ciclístico que eu estarei lá. Quero animar a meninada. E o Fantasia não para por aqui, não. No próximo bloco nós temos na boca do forno com a Tânia Mara. E aquela história, né? Não bobeia, não demora para ligar, não demora para participar porque senão queima tudo. Queima o bolo, queima a roça, queima tudo e aí, ó, dançou. Mas participem porque Fantasia continua. Quase morri do coração era era se lava, se lava, se lava, se lava Fantasia volta já! Fantasia no ar Fantasia no ar seed Est Horror está Krista Est Transcrição e Legendas Pedro Negri